E aí pessoal, beleza? Eu peguei uma situação onde a placa serial on-board da placa-mãe não funciona. Para quem não sabe, a on-board quer dizer que a sua placa-mãe possui dispositivos integrados, como placa de vídeo, a placa de rede e até mesmo a placa serial. É como se fosse uma junção de dispositivos tudo em uma só placa. Eu utilizo como teste o mouse de entrada serial. Lembre-se que todo dispositivo com entrada serial tem que conectar com o computador desligado. Ou seja, a porta serial não é plug and play. Aqueles que você pluga o dispositivo como USB e o Windows já reconhece. Como vocês mesmos podem ver, eu mexo aqui no mouse conectado e nada acontece. E este problema eu resolvi de uma forma muito simples. Primeiro, vamos reiniciar o computador e acessar a BIOS da placa-mãe. Ao acessar, procure por Onboard Devices Configuration. E pessoal, o problema está aí. Tanto a porta serial quanto a porta paralela da placa-mãe estão desabilitadas nas configurações da BIOS. Tudo o que temos que fazer é habilitar a porta serial e a porta paralela na BIOS. Vamos salvar aqui as configurações. Feito isso, inicie o seu computador normalmente. E enquanto inicia, já vai se inscrevendo e deixando o like para acompanhar todas as novidades do canal. Pronto pessoal, o Windows iniciou e agora é só testar para ver se está funcionando o seu dispositivo na porta serial. Eu estou mexendo o mouse aqui, conectado na porta serial e está funcionando perfeitamente. A maioria dos casos, o problema é este, por vir desativado por padrão nas configurações da placa-mãe. Bom pessoal, então vamos ficando por aqui. Eu espero que este vídeo tenha te ajudado. Deixa muito like aí para ajudar também o canal. E nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus